Eu costumava estar sempre no topo e com meus pinhos, eu sentia essa dor, a pura frustração, que eu tento confundir com os sonhos que eu venho no interior. Mas vou fingir que é um bom dia, eu sei, negar e como sempre tá se meidei, e mesmo se eu crescer tão louco, posso ouvir a ta ta ta, pois as suas besteiras são só palavras que foram visões que tentam enganar, a verdadeira forma que lança a fé do meu peito até desbordar, eu confio na vida que quero viver, imposto dos quais quero lhe atender, se é um lugar pra mim, eu fiz mais é lá que eu vou estar, e enquanto a noite não passa, eu sigo a sonhar. Sabemos muito bem que o futuro é inconsistente, tendo a morte bem à frente, eu me rendo aos sentimentos, um garoto como eu, que jurou intensamente, assim como antigamente. Sem arrependimento, sem arrependimento, seja só poder voar, só relaxa e pense menos, pois nem sequer sabemos de nada, então veja o mundo pelo seu olhar, só deixe o sentimento transbordar, então só me aplauda ao me cumprimentar. A real forma de retornar, palavras que só fazemos desesperar, a dor irá aumentar, não há por de voltar, eu não consigo nem mais vomitar. Dolícias que fazemos sempre acerter, anunciando sonhos pra você ver, mesmo quando eu morrer, tanto faz algo pra nos entreter, um inferno sem dor, eu acredito que essa é verdadeira forma do amor. E o melhor do choro é quando o mal que perdeu, se eu boto os sucos, nos elogios, a erguerter, me agarrando, se eu levantei, eu só quis ser normal, é o que eu sou. Então entenda, com meus olhos, eu pensei, só quero poder ver você. E enquanto a noite não passa, eu sigo a sonhar. Sabemos muito bem que o futuro é consistente, tendo a morte bem à frente, eu nem a meu sentimento. Agora eu tô como eu, que jurou intensamente, assim como ativamente, sem arrependimento. Seja fogo ou descoar, só relaxe desse mundo, pois nem sequer sabemos de nada. Então veja o mundo pelo seu olhar, só deixe o sentimento transador, então me aplausa ao me cumprimentar. Seja fogo ou descoar, só deixe o sentimento.